Me leva que eu vou Sonho meu Atrás da verde e rosa Só não vai quem já morreu Me leva que eu vou Sonho meu Atrás da verde e rosa Só não vai quem já morreu Aé, venta, banqueira! Me leva que eu vou Sonho meu Atrás da verde e rosa Só não vai quem já morreu Me leva que eu vou Sonho meu Atrás da verde e rosa Só não vai quem já morreu Bahia é luz de poeta ao luar Vixe signos e um povo Salve todos os orixás Quem me mandou, estrela de lá Foi seu salvador, na noite brilhar Mãe guerreira Jogando flores pelo mar Se enganou pra musa que a Bahia dá Opa, berival, cansa O capoeira, joga um verso pra iaia Opa, berival, cansa O capoeira, joga um verso pra iaia Caritano e girou Com a tropicária no olhar Doces párbaros Vem se não A brisa a bailar A mei disse de uma voz Uma canção No teatro de lião Fertando história de coração Fumindo no par Amor, alegria, alegria Eu vou Na flor da festa do interior Seu amor legal Aplausos Alcanço e o meu rei É carnaval É Rio de Janeiro E ela que eu vou Sonho meu A cana verde e rosa Só não vai quem já morreu E ela que eu vou Sonho meu A cana verde e rosa Só não vai quem já morreu Bahia, Bahia Bahia é luz de poeta Luar Viste-se no meu corpo Salve todos os orixás Quem me mandou Estrela de lá Foi seu salvador Na noite brilhar Vamos lá quem já morreu Com a mangueira Jogando tudo em perna Se errou Vamos até a Mariá Opa Opa militar Dança Com a morena Jogam o peço pra ela Opa militar Opa militar Dança Com a morena Jogam o peço pra ela é o 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